Bom, aqui quando você precisa, então, travar como se fosse o F4 na célula, trabalhando com tabela. Vamos lá. Você precisa usar o nome dessa tabela, essa tabela chama tabela 1. Então, primeiro, se você faz isso, ou seja, coloquei igual, e arrasto, ele agora mudou para o B. Então, o que a gente quer fazer é colocar o F4 como se fosse travar, só que o F4 não funciona, você aperta F4 aqui e não faz nada. Então, deixa eu ver se faz alguma coisa, não faz nada, dá erro. Então, a dica é, você vai colocar o nome da tabela, nesse caso a tabela 1, vai abrir dois colchetes, e você vai pegar, referenciar a coluna inteira, dando o nome da tabela. Então, por exemplo, eu quero a coluna A, fechei o primeiro colchetes, até, abro o colchetes de novo, coluna A, fecho o colchetes e fecho de novo, e aperto ENTER. Então, ele está pegando sempre a primeira linha desta coluna, e aí vai dar certo. E aí, quando você arrasta para o lado, olha lá, ele manteve pegando da coluna A. Então, não dá para travar referenciando uma única célula, mas se você referenciar a coluna inteira, começando com o nome da tabela, da própria tabela, ele vai travar. Então, o nome da tabela, abre os dois colchetes, coloca a coluna ou a célula, nesse caso vai ser a célula, até, né, dois pontos A e fecha os dois colchetes, e aí vai dar certo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.